Eu ouvi falar que tem o ladrão da alegria O ladrão da alegria de todo mundo Como assim? Eu nem consigo achar a minha Oi, qual é o nome? Meu nome é Lucio Tá certo Ai, quem não dá no pé A mulher que é mais bonita, sai Tá cara da pop Eu tô pedindo de alegria O que você achou é ela? Vocês são tão felizes Porque tem a minha boneca muito linda E eu tenho um dinossauro Não, eu não sou só Não, eu tô tão triste E aí? Eu tenho um ladrão da alegria Ele tem um ladrão da alegria de todo mundo Melhor esconder o dinossauro de vocês Não vai roubar não, minha boneca é minha irmã Não vai roubar não, tem um dinossauro de vocês Olha, eu vou procurar a minha alegria Melhor não, eu vou procurar a minha alegria Olá, crianças Eu sou o ladrão de alegria Eu vim roubar a alegria de vocês Olha, minha boneca, tchau Olha, minha boneca, tchau Olha, minha boneca, tchau Vai, olha, meu moço É de moçada, né? Ele te faz feliz? Muito, muito! Muito alegria! É muito alegria! Muito alegria! Muito, muito! E você, essa boneca ai? Muito linda, né? É muito linda! 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 Sério? Sério? Sério, a boneca que tá muito feliz? Hum hum! Me traça um pouquinho, então! Não! 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 Putiu ferro com a minha mulher! Não! 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 A gente agora! Vem mais para trás, não tem. Eu estou tão triste. Porque eu não tenho. Ninguém está me amado. Por favor, eu estou tão triste. Esse amor é da minha filha. Mas eu não estou conseguindo achar a minha alegria, por favor. Então eu vou contar um segredo. O madrão da alegria está roubando a alegria de todo mundo. E eu não tenho que desculpê-lo, ele vai achar. Olha aí, eu vou procurar a minha alegria. Eu não vou deixar a roubar não, tá bom? Eu avisei. Ninguém vai roubar na fonte. Nossa, que família bonita, tudo bom? Nossa, que família bonita. Nossa, que menina bonita. E que coração tem? E o que é? Gente, coração, amor. Tem que eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Sério? E o amor de vocês faz vocês ficarem felizes? O seu amor por ela e o seu por ele? Então me empresta um pouquinho desse amor. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Eu quero ficar feliz também. Me dá o amor de vocês! Viu, gente? Viu, gente? Eu avisei. Caramba, eu vou com mais alegria, meu pedido. Ai, eu não consigo achar a minha. Vocês sabem onde eu posso encontrar? Gente, olha o meu filho lindo que gostoso. Ele me deixa muito feliz. Meu Deus! Eu não posso, menina. Senão eu vou ficar triste, né? Poxa! Então eu vou falar muito. Vai nada, menina. Para de ir mesmo. Olha só, ele está rodando a alegria de todo mundo, não é verdade? Vai, né? Vai embora. Eu amo isso, menina. Vai, vai embora. É tão muito louco. Meu Deus, que delícia. Ai, gente, o frioito me dá muita alegria. Mano, eu tô aqui frio bonitão. É meu? Não, não, é seu? Estão em vida mais. Muito, muito louco. Nossa, ele está muito engraçado. Você é um parceria também? Muito feliz assim, gente. Ah, só um frioito me dá assistir parceria. Não, eu tô com a gente. Sério? Não, não. Ah, eu tô com o que ele é um frioito aí. Não posso, né, cara? Só um pouquinho. Me dá a garota do frioito! Ah, eu tô com a garota do frioito. Então, a gente tem a garota do frioito. Mas eu tô com o que ele faz o fogo de mim. Então, eu vou falar que eu não ia rouvar nada. Não ia roubar nada. E você não vai ficar chorando. Deixa eu ver o que ele vai roubar. Ele roubou de todo mundo. Mas não vai roubar nada. Não vai deixá. Não vai. O que é que ele faz de legal? Ah, eu faço a minha imaginação. Ah, é? E esse tipo faz feliz? Muito. Muito? Só um cachorro desse? Não é um cachorro não. O nome dele é o Blue. Blue? 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 Shhh! Então me dá ele um pouquinho? Não, não posso. Só posso ficar feliz? Não. Deixa eu ficar feliz um pouquinho. Não. Me dá, me dá ele! Chora mais baixo. Ai, não acredito. Ai, eu não consigo baixar a minha imaginação. Eu não consigo baixar no caminho. Pula, 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 pula. Menina, você tá chorona, menina? Eu não tô conseguindo baixar minha alegria. Eu não tô conseguindo baixar minha alegria. Ele pode. Como é que ele é? E aí, eu tenho um ladrão. Ele tá roubando a alegria de todo mundo. Roupar alegria, menina. Não, é verdade. Isso não existe. Existe sim. Claro que não. Eu tenho uma alegria que ninguém pode roubar. Sério, me empresta um pouquinho. Eu não posso te emprestar, porque ele é minha. Mas, menina, não espalha não. Tem uma pessoa que pode te dar uma alegria que vai chegar pra sempre. Quem é ela? Caramba, quem é ela? É Jesus. Sério, me leva. Cadê ele? Mas, calma aí. Espera aqui um pouquinho. Ele tá no céu. Ele fica lá no céu. Eu nunca vou conseguir chegar no céu. Eu não consigo voar. Caramba. Ai, meu Deus do céu. Olha aqui, menina. A gente fala com ele olhando. A gente ora pra papai do céu. Aí a gente conversa com ele. Que isso? Vem cá, que eu vou te explicar. Papai do céu, repete. Papai do céu, repete. Entra no meu coraçãozinho. Entra no coraçãozinho dela. Não, é do seu. É que você me quer, menina. Entra no meu coraçãozinho, porque eu que quero. E perdoa todo o mal que eu fiz. E perdoa todo. Até quando eu puxei o cabelo da minha irmãzinha. Ah, meu Deus do céu. É. Mas foi um pegado pequenininho. Se eu tivesse batido nela, o seu caderno do céu ia ser muito grande. Mas pra Deus não existe pecado pequenininho nem pecado grandão. Pecado é pecado. Ah, tá bom. Tá? Perdoa todo o mal que eu fiz. Até quando eu puxei o cabelo da minha irmãzinha. Mesmo que ela tenha merecido. E deixa a gente muito, muito, muito feliz. E deixa a gente muito, 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 muito feliz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Teve triste. check, I la mente. Eu no Holoberry, que eu ainda tô tão triste. Tá tão triste. Teve triste. Olha, eu e você. Enquanto ele pode ficar muito feliz. Porque a gente tem Jesus. Vem cá Gente, agora eu encontrei uma alegria Que ninguém pode roubar Vem, que é Jesus A gente está dentro do nosso coração E ninguém pode roubar Gente, Jesus dentro do nosso coração Ele é o nosso melhor amigo Ele fica a gente o tempo todo Vocês querem Jesus? Sim Aquele que está feliz Diga amém Amém Aquele que está feliz Grite aleluia Aquele que está feliz Bata a palma sim Aquele que está feliz Diga amém Amém Quando é que no coração A gente é feliz É feliz Eu roubei o cachorro de vocês Papel boneca de vocês Papel dinossauro de vocês Então eu roubei o amor de um pai de uma filha E vocês já estão perdidos Seu pirulito eu já comi, garota Pronto Entende A gente tem Jesus Você com essa cara Você aí Não tem Jesus Não menino Toma jeito menino Vai citar Jesus Vamos um pouco né Sai embora Sai embora Vai embora Quem merece Ei gente Ei Vocês querem conhecer esse Jesus? Queremos Então vamos orar com a gente Vamos? Vamos Papai do céu Papai do céu Obrigado por tudo Jesus Obrigado por tudo Jesus Perdoa todo o mal que eu fiz Perdoa todo o mal que eu fiz Entra agora Entra agora Vem o nosso coração Entra agora Vem o nosso coração E deixa a gente muito feliz E deixa a gente muito feliz Abençoa cada criancinha Abençoa cada criancinha Em nome de Jesus, amém!